E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque hoje eu vou fazer uma trollagem, mano. Isso mesmo, galera. Vou fazer uma trollagem e cês vão entender o que que eu tô querendo fazer aqui. Ó, vamos sair aqui fora aqui, ó. Mostrar pra vocês o que eu quero fazer, tá ligado? Ó, o Eduardo e a Amanda tá ali, mano, fumando narguile na beira da piscina, tá ligado? E a seguinte ideia que eu tive é trollar os dois, mano. Vou trollar os dois e eu vou trollar esse narguile deles aí. Porque, mano, sei lá, eu tô querendo trollar eles faz tempo e agora eu acho que eu consegui uma brecha. Tá muito calor aqui em Londrina. Cês tão vendo que o sol, mano, tá estralando hoje, mano. Olha o jeito que tá esse sol. E eu acho que se eu for ali, mano, ir trollar esse narguile deles, eles vão ficar muito pistola. Porque eles gostam pra caramba de narguile e eles tão experimentando uma essência ali que chegou pra gente. Dá foda-se. E, mano, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou ali brincar com eles na piscina. Só que eles não esperam, velho, que eu vou derrubar esse narguile deles dentro da piscina. Cês acham que eles vão ficar bravos? Cês acham que eles não vão curtir a ideia? Não sei. Eu quero fazer o teste e eu vou fazer isso agora. Vamos descer lá embaixo pra gente começar isso aí? Já vai deixando o likeão no vídeo, se inscrevendo aqui no canal, sininho de notificação. Deixa ativado porque o YouTube não tá entregando as notificações na hora certa. Então pra você receber a notificação do vídeo logo quando eu publicar, deixa o sininho aí, ó, ativado. Beleza, galera? Desce aqui. Escal, escal, escal. Escal, 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 escal. Olha quem chegou aí. E aí? Chegou numa hora, mano, meio exata aí de um bagulho que tá acontecendo aqui, mano. Chega aí que eu vou te mostrar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. Deixa eu ir. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Ó, só dá uma espiadinha ali da porta. Cês tá vendo que o Eduardo e a Amanda tá fumando narguile na beira da piscina, né? E, mano, a minha ideia é a seguinte, vou trollar esse narguile deles, o que que cê acha? Ah, eu acho que eu vou derrubar na piscina, mano. Não, não é? O que que tem? Vamos lá. Sério? É, ué. Mano, eles terem, mano, tá ligado, tão ali de boa. E eu pensei nessa ideia, falei, mano, o que será que acontece se eu derrubar o narguile deles no meio da piscina, velho? Será que eles vão ficar bravos? Acho que vai, eles vão assustar, você é doida a cabeça. O que será que acontece com os carvões? Será que afunda ou boia? Acho que afunda, né? Será? Bom, que a gente já faz esse teste também. A gente já vai descobrir agora na prática. É, então, vou fazer isso agora, mano. Enquanto isso, galera, já vai deixando o likeão nesse vídeo e o Ian, mano, já vou até arrumar um negócio que eu vim a fazer. Ian, pega aqui essa câmera, ó, tá na mão. Vai lá perto deles e fica filmando escondido, tá ligado? Finge que cê só tá com a câmera na mão, tá ligado? Pega ela, ó, segura ela aqui assim, ó. Tá ligado? Segura ela aqui assim. E já era. A gente não vai nem perceber, mano, que cê tá filmando, sabe? Bom, vai no lar, que eu já tô indo logo em seguida, mano, pra fazer essa trollagem épica com eles. Pode ir, pode ir. Coloca pra gravar aí. Eita boa, hein? Estudei, né? Nossa, sério, tá muito bom isso aqui. Trabalhar ninguém quer, né? Gravei cinco já, mas ficou só. Você gravou cinco vídeos, Eduardo? Ó os caras aí sim, hein? Marguilizinho. Vou pular nessa piscina aí também. Vem, Marquinhos. Hã? Vem, pula aí. Será? Tá bom mesmo? Esse solzinho pede que se lhe margue. Aí, ó. Mas eu vou editar um vídeo ali no computador. Já eu volto aí. Quando eu terminar de editar, eu volto aí pra pular na piscina com cês. Você só fala. Não, já eu venho, mano. Tô falando, mano. Já eu venho. Essa essência da foto ser é gostosa, hein? Deixa eu fumar um pouquinho. Nossa, era elícita. Galera, vou fazer o seguinte. Vamos entrar ali na piscina. Pra zoar eles, né, mano? Porque pra mim derrubar o narco na piscina é bom eu estar brincando na piscina também, tá legal? Então, tirar aqui, ó. Camiseta, mano. A câmera vai filmar meio escondido ali. Tem outra câmera ali também, mas não importa, mano. Vai pegar a reação deles. Essa trollagem vai ser épica. Então, ó. Já deixa o dedão no like. Mano, se esconde lá. Vai lá, vai lá. Vai lá pra filmar escondido. Tá sem cartão. Aí não grava nada. Meu Deus. O que você não tem, você tá boendo água? O Eduardo falou foda-se ainda. Foi no foda-se. Não tem limite aí, Eduardo. É, tem-se, ó. Foda-se. Beleza, não tem limite. Não tem limite, não é a minha. Você tem que estar hoje. Tá? Tem isso. Pô, faz tempo ficando desse escorregador aí, mano. Acho que vou descer ele, velho. Cadê a manguiche? Não tá com a mangueira ali, mano? É, só molhar pra moer. Hã? Só molhar. Não é como, mano? Não é bom, mano? Não é bom, mano. Hã? Nossa, molhou, hein? Molhou bastante, hein? Não dá. Hã? Tem que pular primeiro e depois subir lá. Aí tem essa. Pular primeiro? Pula na piscina primeiro e depois subir lá e der. Conteste, mano, lá pra moer, o caminho? Não é. Eu vou dar um pulo aqui. É, moleque, tá bom pra moer. Agora falta fumar o narguinha. Nossa, tá uma boa água, mano. Minha do céu, pula aí, tá bom, hein, mano. É sério, hein, mano. Pensa na água, pôr. Pensa na água, pula aí. No, no, queimou. Tudo a barco. Pega o peito. Pega o peito? Hã? Pega o que eu ia fazer isso. Nossa. E esse narguinha ali, tá bom? Muito. Ná, dede. Hã? Ná, dede. Tá gostoso? Hã? Pega esse aqui? Pega esse aqui. Mano? Esquitou a bunda, velho! Nossa! Pelo louco! O que é do seu? Peidei. Peidou? Você não tem vergonha na cara, não, Eduardo? É ar da bermuda. Nossa, mano. É ar da bermuda, filho. Vamos ver se tá bom isso aqui? Ah, eu não sei. Ignora a bermuda. Nossa senhora! Eu acho que tá... Deixou queimar o carvão. Vai, Eduardo! Desce o escorregador! Desce o escorregador! Queimou a bundinha? Queimou. Nossa, esse sol tá estralando, hein? Queimou, eu sei. Então vai, vamos ver se você sabe virar um mortal, Eduardo. Não sei. Um cambalhota, sei lá, mostra as suas habilidades. Do lado aqui e daqui lá, só uma vez. Vai escorregar aí, louco. Morrer. Se você morrer, a sua mãe me mata. Ai, a barriga. Ele foi descer no seco e esquentou a barriga. Agora eu tô acelado. O narguilha é bom mesmo? Você sente? É. Seve morango, não é bom. É boa mesmo? Ah! Ah, não! Oh, Luque! Oh, Luque! Oh, Luque! Oh, Luque! Oh, Luque! Oh, Luque! Oh, o narguilha afundou aí, ó! Oh, carvão que tá ganhando! Pega o carvão, Eduardo! Tá borbulhando aí! Pega o carvão aí, ó! Pega o carvão aí, ó! Pega o carvão aí, ó! Tá quente! Oh, meu Deus do céu! Quebrou! Nossa! Nossa senhora, Eduardo! Nossa, molequinha! É culpa sua, mano! Você deixou no canabe da piscina, mano! Puta merda! É tudo culpa do Eduardo! Tinha acabado de bolar, ó! Ainda fui pegar o carvão, que nem a mão! Nossa senhora! Olha o caco aí, ó! Nossa senhora! Ah, Mike! Ai, nossa! Meu Deus! E agora, mano? Quebrou tudo o narguilha aí dentro, velho! A essência não era foda-se? É foda-se! Oh, Mike! Você é ruim, velho! Tinha acabado de bolar, ó! Nossa! Tava mal gostoso! Foda-se! Ai, ai! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Então, pai, ó! Tá foda-se! Tá foda-se! Tinha acabado de... Ô, mano! Para de jogar as essências! Tinha acabado de fazer um negócio aqui! Vai ficar molhado a essência? Meu Deus! Acredito, você fez o propósito, velho! Nossa, mano! Ai, que aconteceu com o narguilha, velho! Ai, é só, mano! Nossa, mãe! Nossa senhora! O louco, mano! Deu ruim aqui, velho! Filantrinha! Aí, aqui, mano! Que virou? E agora? Ah, você vai pegar com o pé! Nossa, o Eduardo tem um nível de inteligência avançado, mano! Vai tentar pegar com o pé! Pesquei! Hã? Pesquei! Meu Deus, Eduardo! Nossa! Eu acho que não quebra! Nossa senhora! Aqui, mano! É, então tá, né? Fazer o quê, né? Pesquei hoje! O importante é que eu consegui fazer o que eu tava querendo, que era de um bala na água mesmo! Olha, nossa! Trolou a gente! Não é, mano? Tinha acabado de acender! Ó a cobra ali, ó! É a cobra aquilo ali? Não! Não! É a mangueira! É a mangueira! É a mangueira! Você tem medo de cobra? A mangueira não tem medo de cobra! Olha lá! Parece só cobra, não parece? Mergulha, Eduardo! Tem que mergulhar! O carvão tava quente debaixo da piscina! Queimei minha mão, amor! Nossa senhora! Vamos ver! Tá tudo vermelho, ó! Queimei! Será que não tá muito vermelho, eu acho? Não! Você não faz carvão! Tava quente ainda? Tava quente ainda dentro da piscina! Nossa, mas você é esperta também! Eu achei que... Vai, agora vamos pegar o prato, né? Nossa senhora! Vai fazer o quê? Tem que dar um mergulho! Mergulha, Eduardo! A busca aquática do Eduardo! Aê! Nossa senhora! Tem mais pedaço ainda! Tem um monte de pedaço ainda! Vai, Eduardo! O Eduardo tem que juntar os pedaços pra ver se bate! Com o tanto de peça que tá lá embaixo! Tem mais ainda! Foi mal, hein, mano! Sério! Eu não achei que ia quebrar o mergulho de vocês! Quebrei seu narga, Amanda? Quebrou o narga! Era seu, Eduardo? Era do Eduardo! Mas ele tá nem aí? Ah, não tô nem aí! Vou ficar abrão! Agora você já quebrou! Já quebrou? Agora tem que tacar o fogo! Tá, eu te arrumo outro então! Agora acender outro! Você vai comprar outro! E fazer um rosto muito bem! Não, tá! Então eu ajudo vocês a fazer outro! Pode ser? Pode! Pode ser então, né? Tem mais ainda? Baixa aí um pedaço? É só dar um mergulho, mano! Mais um! Olha! Olha o tanto de ar que ele puxa! Parece que ele tá indo! É! Vai descer 10 metros! Tem mais ainda! Tá cheio de caminhar! Nossa! Eu vou te ajudar! Vou te ajudar! Vou te ajudar! Deixa eu descer aqui, ó! Deixa eu ver! Pega o carvão também! Olha o carvão! Dá pra acender de novo! Dá pra acender de novo! Dá pra acender! Tem outro! Aqui ó! Vem aqui onde eu tô que tem aqui ó! Embaixo do meu pé tem! Pega aí! Nossa! Ué! Voltou sem nada! É difícil pegar! Quer carvão ou caco? É caco! É um caco, né? Meu Deus! E agora gente? Sabe que ela vai ter que interditar a piscina? Eu tô vendo várias caquinhas ali hein! Mano do céu! Pera aí! Nossa mãe! O que que você foi fazer aí? Você tá vendo? Então pega! Não! Eu não! Esse Mike é louco da cabeça mesmo! Olha aí! Nossa! Olha o tamanho! Mas se alguém pisa, não sei! Vixe Maria, ela vai ter que pegar! Tá doendo o olho entrar debaixo por causa do cloro! Tá! Será que é porque o piscina veio hoje, mano? Mas pelo menos a piscina tá limpinha, né? Mano, tem um monte aqui, peraí! Boa! Aqui dá pra ver certinho! Eduardo Mergulhador 2020! Juntar uns caco! Bom, o importante, mano! Eita! Nossa senhora! Meu Deus! Soldado ferido! Ele não matou! Ele não matou com o caco, matou com a gente! Não! Se o caco... O caco é o menos perigoso dentro dessa! Nossa! Ele não cauteou, mano! Peguei! Peguei um monte! Eita! Pega! Pega! Nossa! Galera, mano! Eduardo, é louco, mano! Ele não bateu com o caco! Ele não bateu com o caco! Ele não bateu com o caco! Caramba, cara! Foi mal, mano! Foi mal! Nossa, mano! Nossa, mano! Foi bem na cara! Nossa, Eduardo! Sangue nos olhos, mano! Ai! Foi louco, mano! Ô, Pia! Tava lá de baixo! Tava lá de baixo como que eu ia ver! Ó, fazer o seguinte, mano! Vou acender o torrocho pra cês! Enquanto cês vai aí procurando aí, ó! Eu quero ajudar! Porque eu tô pingando minha testa de suor, ó! Cê nem chegou aí! Já tá no rolo! Ó! Fazendo o seguinte, mano! Vou pegar esse outro narguilha aqui, ó! Maravilha! E deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa trollagem! Ô! Nunca mais fumar uma narguilha na beira da piscina, hein! Depois dessa! Bom, rapaziada! Vou encerrar esse vídeo por aqui! Não esquece de deixar o likeão e o sininho de notificação ativado! Tá saindo vídeo novo aqui todos os dias! Um meio-dia e o outro seis horas da tarde! Então fica ligado! Por enquanto é só! Muito obrigado todo mundo! E até a próxima e é nóis! Valeu! E fui! Tchau! Tchau! L NEW Yマは nao exploring